Use muito bem a água, pra ela nunca faltar Sem água não existe vida, não deixe o planeta secar Por favor não desperdice água, ajude o meio ambiente Nunca jogue óleo no ralo da pia, feche a torneira para escovar os dentes Essa responsa é sua, é minha, é de todos nós E nessa luta em prol da vida não estamos sós Reciclar, cuidar, tratar do tema ambiental A água é fonte da vida e a vida é bem legal Expedição Planeta Água Apoio Sabesp e Governo do Estado de São Paulo Realização Tela 2